Boa! Aí sim mano, lindo! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Bora de AX. Era escolhida. AX50. O foda de ficar assim é que não dá pra ouvir, né véi? É paia. Não dá pra ouvir ninguém. Mas infelizmente é o jeito. Ô louco, ô bicho. Nossa senhora. Ô, eu sou muito ruim de AX, véi. Eu fico impressionado. É porque eu não jogo muito com ela, saca? Tipo, de tempo mesmo. Uh! Balinha. Errei. Parece que o problema é o time. Vou tentar focar num time melhor aqui, ó. Ai, carai. Carai, viado. Aí, agora foi. Boa. Uh! Boa, carai. Boa. Ua é. Boa, cê. Boa. De nada. O que? Ai. Opa. 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 Uh, deu hit, bosta. Aí. Foi x1 com os caras ontem? Não, ontem eu não fui, não. Tô indo só hoje mesmo. Dá essa x do chão aqui. Opa. Aí sim. Só vamos, safado. Parece que... Nossa, mano. Parece que... Não, apareceu de lá. Caralho, quando chega muito perto assim, eu fico bugadão, velho. Ah. Estranho, faz Valdi quando mata. É, quando você mata o cara, você escuta ele. Ó, boa. Deixa eu ver. Caralho, movimentou legal. Eita. Olha. Jogou demais, mano. Você é louco. Tá maluco, brilho. Ô, Volt. Boa. Ah, nossa, mano. Isso foi balinha. É muito doido você escutar o cara, você não sabe onde ele tá direito. Opa. Não, não, não. Boa. Droga, mano. Caralho. Aí sim, mano. Parece aqui, ó. Sai, meu querido. Ô, esse maluco tá com a movimentação foda, velho. Nossa, mano. Aumentação zona fodida. Parece que eu tô pegando um pouquinho melhor o time da... Da... Da X. Caralho. Boa, caralho. Caralho, tô com duas sniper na mão, viado. Acabou as balas das duas. Não, mentira. Tem mais uma. É agora, hein. Eu errei. Vamos dar aquela segurada morta aqui. Boa. Aê, caralho. Uh! Quero minha revanche. Bora, uai. Caralho. Caralho, mano. Boa. Me dá um jump Carregar Boa Ah, que droga Tem que variar as snipers É uai, vai escolhendo as snipers Diferente Boa Aí sim mano, lindo Boa Você tá com a movimentação fodida Você é louco Valeu Que isso Você deu um zolé ali Que eu pirei Fala Tá com a movimentação Sim Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri